Esse aqui é meu próprio presente de 100k, é o tênis do canal pra 100k, 100k que custou 5k. Eu tô aqui nesse momento gravando esse vídeo aqui dos Travis aí pra vocês, então vocês podem ver aí no canal que tá saindo esse vídeo agora, né? Quer dizer, esse vídeo aqui já saiu no canal, mas eu tô gravando ele agora, hoje. Esse aqui também comecei a gravar hoje, só pra vocês verem um pouco da linha do tempo do canal, né? Tá aqui gravando esse aqui, que quem acompanha o canal viu esse vídeo aqui há duas semanas no canal, uma, não sei, e tamo aí. Rapaziada, com esse vídeo começar, eu quero esclarecer uma dúvida que muita gente tem, onde comprar tênis no Brasil, né rapaziada? Eu recomendo a Copybots, se você comprar tênis, mano, se você se preocupar com nada, se é original ou não, se vai chegar ou se não vai. Recomendo a Copybots, mano, já comprei várias vezes com eles, recomendo bastante. Copybots tem um estoque muito grande, um atendimento de primeira, 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 então chama eles aí, link na descrição, pra você poder comprar um tênis com eles. Usa o meu cupom REISEM pra ganhar 100 reais de desconto nessa primeira compra, beleza? Eu quero, antes de poder fazer um unboxing aí, trocar ideia com vocês, eu quero poder aplicar aqui, né, pra verificação do YouTube e pra placa de 100 mil também, né? Vou tá fazendo um sorteio de 100 mil em breve aí, assim que chegar a placa o sorteio de 100 mil vai sair no canal, vou anunciar ele, mas o sorteio vai sair assim que a placa chegar, rapaziada, beleza? Nessa época aí. Então, eu vou aplicar aqui agora, quero mostrar pra vocês, aplicar junto com a galera aqui. Vou fazer aqui um vídeo agradecendo a vocês sobre o 100K, falar um pouco sobre mim também, falar um pouco sobre o meu agradecimento, né, caminhada. É isso então, vamos trocar essa ideia. Tô aqui com o computador, a gente vai agora aplicar pra essa parada de verificação, pra eu ser verificado logo, mano, verificado logo aqui. Aí, ó. Aplicação, agora eu vou aplicar aqui pra placa, ó, 100K, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Não, 10 milhões, 100 milhões, tá maluco, que doideira. Aí, ó, trabalhei duro, ó, conseguiu a placa de, o prêmio de prata, né? Que da hora, mano, que da hora. Aí, que fala também que eu não tô elegido pro prêmio de ouro, né, que é 1 milhão, que doideira. Quem sabe um dia, rapaziada, chegaram isso aqui. Se eu chegar no dia 1 milhão, mano, vou trazer um sorteio foda pra vocês, mano. Tem um site que você põe aqui o código, né? Doideira. Passa a minha placa, parceiro. Vamos pra cima. Pô aqui, ó, vamos pô aqui, ó. Será que eu ponho meu nome todo, mano? Tô pensando se eu coloco meu nome todo ou se eu ponho só Felipe Reis. Que doideira, deixa eu colocar meu nome todo, rapaziada. Ó, 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 deixa eu colocar meu nome todo. Meu nome pra quem não sabe é Felipe Carlos do Reis. Colocar o nome todo, mano, porque é Felipe Reis, mas meu nome todo é Felipe Carlos do Reis, mano. O nome das duas famílias aí. Deixar marcado, mano. Deixar marcado. Felipe Carlos do Reis. Que ser esse o nome, mano. Então, pra cima. Aí, aí, aí. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Colocar o endereço aqui agora pra eu enviar minha placa. Pronto, rapaziada, pedi uma placa aí. Placa tá coisa. Vamos pra cima, mano. Feliz demais pra esse prêmio aí. Feliz demais mesmo. Muito feliz, mano. Graças a vocês, mano. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz, mano. Não vou mentir não, mano. Tô muito feliz, cara. Muito feliz. Eu não tenho palavras pra escrever essa parada, mano. É realmente... É outro nível, mano. Chegar aos 100 mil, cara. Esperei tanto por esse momento, mano. Que demorou tanto que... E foi tanta decepção, né, cara. Tipo assim, a decepção de que eu esperava bater 100 mil em 2021, depois de 2022. Acabou que chegamos quase em 2022. Ficamos com 94 mil inscritos. Acho que foi isso. 94, vai lá. 96. Faltou muito pouco. Mas finalmente bater. Um tempo de Deus. Vamos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Rapaziada, vamos abrir aqui agora, né, o tênis aí de comemoração do 100K. Vou falar um pouco também sobre os tênis que deram errado, né, nessa comemoração. Quer dizer, um tênis deu errado, né? Meu, deu bem errado. Acabou que eu não tinha intenção disso aqui ser o tênis de comemoração. Muita gente acertou lá no Instagram que o tênis era esse aqui. E eu até respondi pro pessoal no Instagram. Falei, fui no chat, falei, você acertou. Troquei ideia com a rapaziada, então. Se você acertou no Instagram e tá aqui vendo esse vídeo e eu te respondi, dá um salve aí. Fala aqui, pô, você me respondeu, etc. Eu tenho muito carinho, mano, pro pessoal que apoia o canal aí, beleza? Ele embalou muito bem, mano. Quero mandar um salve. Pô, que eu tenho uma bolsa pra embalar bem. Mandar um salve pro mano, o Rob aí, mano. Aí, ó. Aqui é a loja dele. A loja é braba dele. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Pela caixa, estão vendo. Quem conhece caixa de tênis aí, mano? Jumpman. Só tem uma caixa desse jeito aqui, mano. Desse jeito. Tantantã. Tênis 100K, tênis 100K, tênis 100K. Tênis 100K. Quem conhece essa caixa, mano? Quem conhece essa caixa, rapaziada? Bom, eu conheço. Olha aí, rapaziada. Pegamos o Jordan 1 Chicago Off-White, mano. Não tô nem acreditando, rapaziada. Zero DS, beleza? Olha aí, os cadastros extras. Caraca, mano. Pegamos o Jordan 1 Off-White, rapaziada. Eu não tô nem acreditando nisso, mano. Caraca. Um dos tênis mais raros da história aqui agora na minha mão. Olha esse couro. É? Agora eu tenho o Chicago Off-White, mano. Que doideira, ó. É, rapaziada. Vou ter que levar pro Juan. Autentical, obviamente. Olha aí, mano. Muito feliz, rapaziada. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Olha esse couro, mano. O tênis tá zero bala. Tênis lindo, mano. Sem palavras. Tênis lindo. Ele não tem o sushi aqui, né? Muito da hora. Agora temos o Unicee e também temos o Chicago. Que doideira. Aí, rapaziada. Mudança de planos, mano. Mudança de planos. Vocês vão ver em breve o que tá acontecendo. Já vou explicar pra vocês, ó. Mas aí, ó. Tá bom? Chega o Off-White agora, mano. Unicee. Chicago. É isso. Aí, rapaziada. Colocou os barulhos aqui no carro. Beleza? O estangão vai ficar aqui. Ô, bravo, mano. Tá sujo, mas... Tá sujo, mas o bicho é lindo de qualquer maneira. Você é louco, mano. Esse carro é animal, mano. Eu olho pra ele e falo, mano. Esse carro é bonito igual o dono. Até mais bonito que o dono, eu acho. Enfim, rapaziada. Vocês vão ver aí, mano. O que eu tô fazendo aí. O que eu vou aprontar hoje. Olha, rapaziada. Eu só queria mostrar. Antes de eu ir, né? Sair. Queria mostrar um tênis do lado do outro, né? Eu vou tá levando isso aqui pra... Onde eu tô indo. Então, não vou poder colocar ali na estante ainda. Mas, rapaziada. Olha isso, mano. Deixa eu abrir ele pra vocês verem. Mano, pegamos dois, mano. São três, né? Tem um Europa também. Mas, olha aí, mano. Muito bravo, mano. Muito bravo, muito bravo. Qual que você prefere, mano? Chicago ou eu em cima? Olha esse. Perfeito, mano. Perfeição esses dois tênis, hein? Perfeição. Qualidade, couro. Tudo muito perfeito. Enfim, cara. Eu queria colocar os dois ali juntos, né? Vou colocar os dois na mesma pilha. Imagina agora, mano. Colocar o Chicago aqui embaixo. Colocar aqui o Chicago, por exemplo. Nossa. Vai ficar muito da hora, rapaziada. Vai ficar muito da hora. Mas, senão, vai ser a hora. Vou levar o Chicago pra onde eu tô indo agora. Um cara bravo aí. Dá uma olhadinha nele. E fala quanto eu paguei. Rapaziada, eu tô indo pra Miami, mano. Indo pra Miami. Vocês vão ver em breve esse rolê que eu tô dando aí. Vai ser loucura. Vai ser doideira. Vai ser muito bravo. Vamos pra cima. Pegar os três que eu vou levar aqui. Vou levar o Revolver Smoke, rapaziada. Acho que eu vou usar ele lá. Levar o Smoke que eu peguei em precinho. Vou tirar pro Juan olhar ele também. Eu já falei que é original, mas... Falar pro Juan. Mostrar pra ele também o negócio que eu consegui. Foi um negócio muito bom. Mostrar pra ele que foi um preço bom. E tô vendo que eu vou levar mais, mano. Tô pensando. Talvez eu leve... Não sei. Bom, eu vou com um forte preto no pé. Amo esse tênis. Não tem como. Vou ter que levar ele. Rapaziada aí, ó. Reverse Smoke também. E olha aí que eu comprei, rapaziada. Eu quero mostrar pra vocês esse Jordan 1 da Union, mano. Muito bravo, ó. Você pode remover o sushi. Igual o Travis Scott, o Air Force. Olha isso. Que bravo. Fica aqui, Union LA. Mano, olha essa caixa, mano. Parece uma joia da Versace isso aqui, mano. Que doideira. Caixa é da hora, mano. Curti pra caramba. Acho que a caixa é mais legal que o tênis. Muito bonito, mano. Muito bonito. Ele vem, ó. Ó. Caraca, mano. O bagulho vem pesado aí. Não sei por que esse aqui parece o simbolo do PSG, mano. Olha, ele vem embalado, ó. Um dano de duas sedes. Esse cara tratar é um tênis especial. Esse tênis aqui não tá revendendo por nada. Ele tá praticamente em válido de retail. Mas é um tênis muito bonito, mano. Curti bastante. Tem um cadastro hoje aqui, ó. O cinza. Eu até prefiro colocar o cinza pra combinar com o sushi. Muito da hora, mano. Você pode remover os dois sushi. Aí, rapaziada. Como é que ficou o azul? Pesado, né? Eu prefiro... Caraca, o azul ficou da hora. Vou mentir, não. Eu falei que preferia o cinza, mas o azul ficou da hora. Não sei, hein? E aqui, ó. Como o Jordan 1 era antigamente. Com tamanho aqui. Bem da hora, mano. Bem da hora esse Jordan 1 da 1, né? Eu ia trazer um review melhor pra vocês. Pô, hein? Vai ficar pra esse vídeo aqui. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Sola cinza. É um cimento, né? É um cimento, na verdade, essa cola aqui. Retro de canvas, mano. Retro de canvas, ó. Muito bacana. Material que não dá cruz na ponta, dá cruz em aqui, ó. Porém, é muito bacana. Ó, o palmilha também bem da hora. Um tênis muito bacana, mano. E barato, rapaziada. Ele custou 150 dólares pra Gary Tail. E tá custando isso também, por céu dele. 150 dólares. Então, precisa comprar esse tênis aqui. Tem outros pares também da Union. Esse aqui é um Jordan 1 KO, né? Pra quem não sabe o KO. Aqui, ó. Olha o rio dele, como é que é. Ele é um KO, mano. Muito da hora. Olha, rapaziada. Peguei esse dunk também, ó. Esse dunk rosa. Mano, pra menina, pra mulher. Isso aqui deve ser muito da hora, mano. Eu achei maneiro. Imagina pras mina. Caraca, que da hora. Ele tem um... Só que lá é pesado, mano. Deve ser bem confortável esse dunk aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, ele é bem acolchoadinho. Material todo de camussa. Bem bacana. Bem leve. Então, acho que vai ser bem bacana pras mina aí. Olha só, ó. Rosinha. Mano, lindos tênis aqui, mano. Quem quiser encomendar esse tênis aí. Comprar esse tênis aí comigo. Ou quiser encomendar. Não sei se ele saiu no Brasil, mas se não saiu. Qualquer mina que estiver assistindo aí que quiser encomendar. Só chamar aí, rapaziada. Ele também tem um cadastro extra, né? Eu achei esse cadastro aqui uma merda. Meio que... Ele é meio rosinha, né? Branco não. Na cana parece branco, mas ele é rosa. Rosa com preto. Eu acho que esse rosinha aqui ia ficar muito mais da hora. Ele veio com cadastro extra, né? A gente sabe que dunk quase não vem com cadastro extra. É bem difícil. Olha. Mas esse rosinha aqui, ó. Vai ficar bacana nesse tênis. Bacana, né? Novas aquisições aí. Quem quiser entrar em contato aí pra pegar um tamanho desse tanque rosa, é só chamar também. Falta eu mostrar esse pacote que recebi aqui também. Em breve vou mostrar pra vocês como eu voltar. É isso então. Valeu, Apollo. Vejo vocês em Miami, rapaziada. Vejo vocês em Miami. Levei alguns tênis aí, ó. Rapaziada, 488 ali. Chegando aí no hotel. Rapaziada, chegamos no hotel aí. Chegamos no quarto. Tamo no East Miami. Olha aí. Olha a minha vista. Olha essa cortina, parceiro. Cortina grande, mano. Amo Miami. Amo Miami. Eu amo Miami, rapaziada. Olha aí. Amo Miami. Amo Miami agora. Florida. Respeito do bar aí. Tamo Miami. É, dá pra ver o pessoal aqui também na varanda. Isso é louco, mano. Bagulho alto, hein. Dá até medo aqui. Dá medo, dá medo. Não mentir não. Mano, deve ter uns 30 metros aqui fácil. Isso é louco. Ah, não parece, mas tamo bem alto, mano. Olha ali. Tô mais alto aquele prédio ali, ó. Olha que doideira. Que doideira. Bom, dessa vez não foi tão top a vista, né. Daquela vez que eu fiquei aqui foi muito mais. Já fico aqui uma vez, né. Foi o show do Kanye West. Tem um vídeo no canal, mano. O show do Kanye aqui. Podem ver esse vídeo aí. A vista que eu fiquei, mano. A vista que eu fiquei incrível, mano. Você viu o mar, você via a cidade toda. E era alta, né. Era bem alta. Essa vista aqui é bem baixa, fala a verdade, né, mano. Ela não tá nem um pouco perto do topo, né. Os prédios aqui são bem altos, né. Os prédios são bem, bem altos. Então, foi marcado, tá. Foi marcado porque ela fez um apartamento menor, né. Não menor. Ele é maior, na verdade, mano. Ele é um pouco maior. Só que ele é menos luxuoso, tá ligado. É meio que um apartamento mesmo. Olha aí, ó. A cama aqui. Nossa, essa cama de casal pica. Bravo, né. Bravo. Esmael. Vai, rapaziada. Comi no Ruantes aí, ó. A história de pica de hambúrguer, mano. Aí, ó. Bom, comi no Ruantes. E agora vamos colar no Brabo, no Juan, cara. Vamos pra cima. Tô em Miami já, rapaziada. Chegamos aqui já. Acabei de comer. Tá ficando fudido. Vai, rapaziada. Vou chegar de surpresa aqui, ó. A Juan não sabe que eu tô vindo, mano. A Juan não sabe. Vou chegar de surpresa na loja lá. Vou entrar por trás ainda. Vou entrar por trás. Chegar de surpresa. Bora, parceiro. Eu quero passar, mano. Os caras de Miami são muito lentos, pô. O cara tá ferredido, mano. Não sabe pra onde vai. Ó aqui o lugar do Juan aqui, ó. Parar do lado do Juan aí, ó. Reserve Parking. Esse Reserve Parking é meu, parceiro. Vai, rapaziada. Vou sacanear o Juan, mano. Sacanear o Juan, rapaziada. Você é louco? Caraca, mano. Os malucos colocaram a mulher com o peitão pra fora ali. Sacanear o Juan, rapaziada. Vai, peixe aberto aqui, mano. Chegar e falar, perdeu. Perdeu. Passa tudo. Você tá aberto aqui, mano. Que bagulho. Ai, que arrancou, mano. Tá trancado. Ai, rapaziada. Desligar a luz do Juan, mano. Desligar a luz do Juan, mano. Man, desligar a luz do Juan, mano. Eu sou caputo, mano, Juan. Ai, mano, eu tô rindo pra caralho, mano. Eu tô rindo muito. É que ele tá vindo, mano. Ele tá vindo, mano? Não, não, não. Você tem que ir ao lado. Ah, tá bem, mano. Eu sou o seu amigo. Rapaziada, eles viam, só que o Juan não veio, mano. Queria que o Juan viasse. Vou sacanear ele, mano. Caraca, vários White Cement já. Sacanear, sacanear ele. Ai, rapaziada. Tava zoando ele aqui pra caramba. Bom demais ver o Juan. Calma a cabeça dele, velho. Você é louco? Pica. Olha aí. Pra cima, rapaziada. A loja do Juan mudou bastante, mano. Aí, ó. A loja do Juan mudou bastante. Pintou os bagulhos aqui tudo. Aquele maluco lá, né? O maluco do Chile lá. O maluco do Chile que falou que é da favela do Brasil. Ai, mano. Que maluco. É muito engraçado, mano. Apresentando na favela do Chile. Agora ficando com você e ficando com meus irmãos aqui na galera. Na uma galera na Miami. Tudo bom. Os chilenos, colombianos e brasileiros todos juntos. Tudo junto, tudo junto. Pintou aqui tudo. Ficou da hora, mano. Mano, o cara ali abriu a porta, né? Quando eu fiquei zonando o Juan. O cara... Tem um cara agora... Ele tem um cara que trabalha aqui pra ele. Que é um restaurador, né? De tênis. Ó, restaura os tênis aqui e tudo. Eu quero que você consiga restaurar isso aqui, ó. Todo fodido. Duvido de restaurar isso. Enfim, o cara ficou bolado comigo. O cara não me conhecia, né? Falei, ah, você não pode entrar. Sei lá o quê. Eu falei, mano, relaxa, mano. O Juan me conhece, é um amigo dele. Aí eu saí entrando, mano. O maluco ficou boladão comigo, mano. Ele saiu daqui, ele sumiu. Ele ficou bolado, mano. Ficou muito bolado. Mas enfim. É, rapaziada. Vou pegar aqui os tênis pro Juan dar uma olhada. Pro Juan ver. Autenticar. Vocês vão ver no próximo vídeo aí. Mas antes eu vou estar... Ah, e agradecendo 100k, mano. Agradecendo 100k pra vocês aí. Tamo junto. Agradecer geral, mano. Dizer muito obrigado a todo mundo que me ajuda, mano. Todo mundo que apoia o canal. Todo mundo que dá like no vídeo. Todo mundo que já viu um vídeo meu. Agradecer o pessoal que compartilha vídeo meu. Mano, se você me ajudou de alguma maneira, de qualquer forma. Cara, muito obrigado. Eu sou muito grato por você. Sou grato aos reis também, mano. Pessoal que fala merda. Pessoal que comenta. Sou grato a todo mundo, mano. Todo mundo mesmo. De verdade, cara. Pessoal que já me ajudou. Até pessoas, mano. Que eu briguei ao longo do caminho. E amigos aí que me ajudaram. Sou grato a todos vocês também, mano. Eu queria poder fazer um vídeo e falar um nome de geral. Vai ser muita gente que me ajudou, mano. O meu editor também, o Matheus, mano. Acho que vale a pena deixar explícito também. Pessoal do Downbroker aí, né. Que é o meu grupo de Jardim do Brasil, mano. Que me apoiaram desde o começo. Entendeu? O Juan também, mano. Que, porra, o canal cresceu muito por causa do Juan. O canal tá muito bravo por causa do Juan. Vários vídeos com o Juan. Então, o Juan brinque o coração do canal aqui. Vocês amarram no Juan também. E por todos os vídeos, mano. Que eu gravei aqui na loja também do Juan. Então, tem Orlando, quando tem Miami. Eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou. Mas muito grato também a vocês, mano. Porque sem vocês, não teria chance de ter esse canal aqui. E não estaria onde eu tô, né, rapaziada. Cara, obviamente também sou grato a Deus, né. Primeiramente, grato a Deus. Porque, graças a Deus que eu tô aqui. Ele é o motivo de eu estar aqui agora. Sem ele, isso aqui não seria possível. Eu tô respirando agora por causa dele, né. Então, ele que permitiu eu chegar até aqui. E é só o começo, rapaziada. 100 mil inscritos aí. Daqui a pouco, 200, 300, 400, 500, 1 milhão. Entendeu? Nunca vou parar. E eu quero deixar também agora aqui uma mensagem, rapaziada. Motivacional pra você, mano. Cara, você aí que tem vontade de fazer alguma coisa na vida, mano. Seja você começar um canal. Seja você querer fazer qualquer tipo de coisa, mano. A primeira coisa que eu posso te falar é. Cara, tenha fé no teu trampo, entendeu? Corre atrás do teu trampo. E, mano, tenha a constância, cara. O segredo de tudo é você ter foco, tá ligado? Se você manter o foco no teu trampo, mano. Você pode mudar a sua vida, tá ligado? Essa é a parada, mano. Porque eu comecei, entendeu? Demorei 4 anos, mano. Eu comecei o canal. Tem no primeiro vídeo do canal, mano. Você pode descer lá embaixo. Você vai ver aí todos os vídeos. Não tem nenhum vídeo do canal privado, né. Que eu postei. Então, você pode ver. Comecei o canal lá pra fevereiro de 2019. Então, aqui há 4 horas no Corre, mano. E, cara, eu nunca desisti, mano. Nunca desisti, entendeu? Várias vezes desanimei. Várias vezes fiquei até 4 da manhã, 2 da manhã gravando o vídeo. Várias vezes fiquei o dia inteiro gravando o vídeo. E, cara, mesmo assim, eu nunca desisti, cara. Mesmo não ganhando nada no começo, tá? Muita gente fala, ah, ele é playboy. Ah, sei lá o quê, rapaziada. Eu comecei nem com 20 palos de tênis, tá ligado? Grava no canal. Eu não comecei com nada. Não tinha câmera. Não tinha equipamento, entendeu? Tem um vídeo que eu vou deixar aqui agora, mano. Eu começando a fazer o meu primeiro vídeo de tênis no canal, né? O meu primeiro vídeo de tênis. Que eu tava com uma mesa da cozinha. Que eu tinha da cozinha pra comer. Tinha um abajur. E tinha a GoPro que eu comprei pra gravar, né, mano? Tudo que eu tinha na época. Se liga, mano. Tem esse abajur aqui, tá ligado? E eu ia ficar ali. E a GoPro ia filmar. E eu pegar os tênis, tá ligado? Daqui. E eu ia ficar ali. Só que tá aparecendo a sombra naquela parede, entendeu? Tipo, tem como pegar a GoPro e colocar ela num ângulo. Que a sombra fica atrás de mim, certo? Entendeu? Mas se eu me mover, vai dar pra viver. Aí, o que tu acha melhor? E, mano, eu gravei o primeiro vídeo assim, mano. Então, você não precisa do melhor equipamento. Você não precisa da melhor câmera. Você não precisa do melhor conteúdo. Você precisa começar, mano. Você precisa começar e você fazer o bagulho acontecer. Porque o que você precisa mesmo é ter foco. Isso você precisa, cara. Então, quer fazer algo na vida? Não liga pro que vão pensar de você. Ah, vai gravar vídeo. Ah, ele nem ninguém. Ah, esse cara nem nada. Cara, foca no teu trampo, mano. Foca no teu trampo. É isso que separa os vencedores e os perdedores, cara. É você ter foco, disciplina e você ter constância, cara. Se eu tivesse parado em algum momento desses 4 anos, não teria chegado em 100k aqui agora. Então, o segredo é a constância. Acho que o Juan, do nada, abriu a loja do nada aqui. Do nada abriu. Então, eu estou dizendo. Eles pensam, como... Instead of nowhere, they open the store here. Like, you open the store here. No, like, that's a work of years. Years and years. Like, you start, like, buying one shoe, two shoes, three shoes. And now we have, like, 10,000 pairs, you know. So, mano, é assim que funciona, cara. Você começa devagar. Muito trabalho, trabalho. How many years have you been working? 12. 12 anos, mano. Então, tipo assim. So, people only see, like, oh, he has a store, he's rich, whatever. But they don't see, like, whenever you start... Look at this, like... Rapaziada, para você montar um negócio desse aqui... Estou falando dele no caso agora aqui, né? Mas, cara, ele não começou com dinheiro de ninguém. Ele começou sozinho, mano. Entendeu? Então, tudo na vida tem um começo, cara. Então, ah, está difícil, está complicado? Cara, continua, mano. Continua que o foco e a constância vai mudar a tua vida, cara. Eu tenho isso para falar para vocês que, realmente, tudo que você fizer na vida... Ah, eu quero começar agora a, sei lá, vender papel. Fly para as pessoas aqui, design. Mano, se você aprender como faz isso aqui, ah, como é que eu desenho? Como é que eu faço design no computador? Como é que eu imprimo? Que material eu uso? Que fonte eu uso? Você vai virar um especialista, mano. Então, cara, realmente você tem que focar na parada, entender o que você está fazendo. Ah, se é sapato, se é papel, se é estudo, se é tênis, se é carro. Tem que ficar bom naquilo, estudar bastante. Que uma hora o corre vai virar, mano. Eu ponho fé em você. Se ninguém tem fé em você, mano. Jesus te ama, entendeu? Eu te amo também. Te amo. Vamos para cima e você consegue, mano. Se você quiser fazer o que você quiser, você consegue qualquer coisa na vida, mano. Você não tem dúvida disso. Ah, quero ir tomar um hambúrguer um dia e eu nasci na favela. Nasci um dia... Você consegue, mano. Você consegue. Eu não tenho nem dúvida disso. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas você vai conseguir, mano. Eu não tenho nem dúvida disso, tá ligado? Concorre. Fé em Deus, primeiramente. Deus no primeiro lugar. Você consegue, entendeu? Então, cara, essa é a minha mensagem para vocês. Beleza, rapaz? A constância vai te levar num lugar que ninguém vai chegar, mano. Só as pessoas que realmente são de verdade na vida. É isso, então. Essa é a minha mensagem para vocês, mano. Obrigado pelo sem cair. Nasci. Muito a vocês. Obrigado ao amor também. E obrigado a todo mundo que já me ajudou, mano. Eu queria poder fazer uma lista falando dos nomes aí. Obrigado a tal pessoa, mas é tanta gente que já passou aí, entendeu? Até as pessoas que eu não falo mais, mano. Como amigos que eu tive que eu briguei, mas eu sou grato a todos eles, mano. De verdade. De verdade mesmo, fechou? Tamo junto, rapaziada. Juan é bravo, mano. Parte dos 100K aqui, ó. Dedico a Juan também. Olha, vai ter sorteio, hein? Em breve. Quando chegar a placa de 100K, vai ter sorteio. Fechou? Eu tô gostando. Então, verificado já, hein? Verificado chegou em um dia. Olha só. Olha isso. Verificado agora. YouTube. Verificado. Verificado. Verificado, rapaziada. Pra cima, rapaziada. É um vocês aí. Tamo junto demais, mano. Sou muito grato a todos vocês, mano. É um todos vocês. Valeu.